Nesse vídeo eu vou falar sobre alicate e o alicate é uma ferramenta que serve para você aumentar, multiplicar a força da tua mão. Com a força da mão na alavanca do alicate você consegue ter muito mais pressão aqui nesse mordente. Esse aqui é o alicate mais comum que tem, que é o alicate que é conhecido como universal, porque ele faz isso aí, ele aperta as coisas de uma forma mais genérica, ou seja, quase tudo que você precisa em alicate você consegue com esse modelo aqui. Aí quando você precisa de uma coisa um pouco mais fina, a posição desse alicate aqui, o lugar onde ele vai encaixar não cabe, aí você usa o alicate de bico, que é um alicate que faz a mesma coisa do outro, só que ele tem um bico fino. Quando você precisa cortar alguma coisa, aí você usa um alicate de corte, que é um alicate que também multiplica a força da tua mão, mas ele, por ter esse formato aqui, corta as coisas. Aí quando você precisa pegar um cano, uma coisa mais larga, você usa o alicate de bombeiro, que é um alicate que tem a finalidade igual a dos outros, mas a finalidade mais apropriada para trabalhar com essa coisa de encanamento. E procurando ferramentas, eu encontrei esse alicate aqui, que ele tem praticamente as mesmas funções do alicate universal, ele também corta fio, ele aperta aqui terminais aqui embaixo, ele também morde as coisas aqui, só que ele tem um formato esquisitinho. Ele é como aquelas pessoas que tem os dentes para frente e a língua passa entre os dentes e fica assim. Ele é meio assim, ele é abertinho aqui e essa aberturinha que ele tem aqui na frente tem uma finalidade que faz com que esse alicate consiga coisas que nenhum desses aqui consegue. E vai ser na marcenaria, provavelmente, que ele vai ser mais útil. Existem várias coisas em situações na oficina que essa situação aqui desse alicate pode facilitar no uso de determinadas necessidades. Eu vou mostrar uma das necessidades, duas necessidades, para você mais ou menos ter uma noção de para que serve esse alicate com esse buraquinho aqui. Vamos ver. Olha só, imagina que você está desmontando um armário ou qualquer outra coisa, aí você encontra um parafuso desse aqui, nem Philips é, é um parafuso de fenda normal. Eu estava trabalhando nesse parafuso aqui com a chave, com essa chave aqui, mas até para apertar está ruim, ele não está, não vai ser toda a chave que vai tirar ele não. Mas imagina que você não consegue, não está dando para tirar. Existem situações dessas, pode ter certeza. Aí a primeira ideia que vem, você tem que tirar o parafuso porque ele está unindo duas partes. Aí você pensa, vou tirar com alicate. Aí você chega com alicate e morde. Mas você vai perceber, a área de contato desse alicate com esse parafuso não é muito grande. Aí por mais que você aperte, é muita força que você tem que fazer e o bicho não roda. Desliza. Desliza porque a área de contato dessa parede aqui do alicate com a cabeça redonda do parafuso é pequena. E é aí que o bichinho com o buraquinho vai fazer a diferença. Porque você percebe o seguinte, olha como é que ele encaixa no parafuso. Olha o encaixe, perfeito. Só fazer um pouquinho de força aqui, olha como é que sai fácil. Muito mais fácil para você tirar parafusos assim. Muito, mas muito, 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 muito. E você tira o parafuso todo se quiser. Eu que não vou tirar tudo, senão o pessoal para de ver o vídeo. Mas olha lá. Então, para esse tipo de parafuso redondo, ou então para parafusos com cabeça sextavada, quer ver? Por exemplo, parafuso com cabeça sextavada, quando você usa o alicate universal, ele pega aqui na cabeça. Tudo bem. E você faz força e até que funciona. Mas esse aqui, você, em vez de pegar ele na cabeça, ou seja, de pegar ele em duas faces aqui, retas, você pega nas pontas. Ó. Você aperta ele pela ponta. E apertando pelas duas pontas, o encaixe não foge de jeito nenhum. Porque, se você estando numa face reta, se você fizer força, ele pode fugir. Mas estando preso aqui, na ponta do sextavado, não sai. Essa cabeça aqui é para um chave 11. Cabe bem esse tamanho aqui. Esse aqui é chave 8. Cabe melhor ainda. E aqui, aqui ele aperta legal. Ou até para aquele parafuso, que você não tem a chave para tirar. Como esse daqui. Um parafuso Allen, ou Torque, seja lá qual for. Você consegue também um aperto legal para meter aqui, para fazer força e conseguir tirar ele. Então, está aí. É um alicate que você não vai morrer por não ter ele. Mas você pode ter certeza que, se você tiver, um dia você vai lembrar. Pô, valeu a pena pegar esse alicate aqui. Porque agora ele quebrou meu galho. E só ele conseguiria resolver essa situação. Fica aí mais uma dica. Um abraço para todo mundo. Fiquei com Deus. E até o próximo vídeo.